O Lido Hit Cheguei com mais notícias pra quem quiser ver meu fim O topo do topo, nego, tô com todo meu tinto Não cap, é simples assim, pique e garrincha Já sabe o que eu vou fazer, mas ninguém tira a bola de mim Essa é a vida dos altos e baixos, de vencer pra manter a tradição Uma hora no fundo do poço, outra hora com o mundo na mão Mamá falou, tá sozinho não, que pra ela, sou uma estrela Não esperava estrela solitária ser capaz de mover uma mudidão Lala, olha quem voltou, cês não estavam prontos pra isso Tua infelicidade é do tamanho do meu sorriso Para, nem que eu aposto tudo, é o link, embala Esse é meu team, não brinca com fogo, nequim